Olá, este é o primeiro de uma série de vídeos em que nós vamos conversar sobre neuromarketing. Eu recebo a professora Larissa Colvar, ela que é mestra em neuromarketing, e vai passar algumas dicas para a gente. Nesse primeiro vídeo nós vamos abordar como será a pós-graduação em neuromarketing que será realizada aqui na Unidave. Olá professora, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Professora, então a senhora também é responsável pelo projeto da pós-graduação, como é que ela vai funcionar? Isso, eu montei junto esse projeto em conjunto com a Unidave para fazer a primeira pós-graduação na nossa região sul, em neuromarketing. E todo o corpo docente, ele é formado por mestres e doutorandos em neuromarketing. Então vão ser especialistas num assunto, cada um atuando na sua própria área. Esse curso vai durar uma duração de dois anos, com encontros quinzenais, na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã e à tarde. E ao final, no final dessa jornada, nós vamos ter uma aula de laboratório utilizando o equipamento do eye tracking. O que é o eye tracking? É um equipamento que a gente usa para fazer pesquisas neurocientíficas. Ele faz o mapeamento da retina para ver aonde a pessoa está olhando, por quanto tempo ela ficou olhando, se aquele produto, aquela imagem chamou a atenção dela. Então nós vamos analisar algumas imagens em sala de aula. Professora, qual é o aluno, qual é o público-alvo da pós-graduação? Esse é o público-alvo, então, pessoas que já são formadas ou que trabalham na área de administração, marketing, RH, publicidade e propaganda, jornalismo. Todas as pessoas, professores que queiram se aperfeiçoar, continuar ainda estudando, saber como que funciona essa área. Pessoas líderes, gestores de empresa, é uma pessoa que tem interesse em conhecer uma nova área, que o neuromarketing é uma área, um braço do marketing. Professora, vamos voltar um pouquinho, porque o neuromarketing não é um assunto novo, principalmente fora do país, mas aqui no Brasil ele está engatinhando ainda? Já está avançando bastante. Na verdade, ele começou esse assunto a partir de 2001, lá fora. E no Brasil, acho que está mais movimentando um pouco mais agora dos três anos para cá. Mas é uma das profissões que a gente fala em profissões do futuro, como o marketing digital, que veio com muita força e está aí e continua. E também é importante frisar que não é apenas o profissional que está ligado diretamente à venda, que pode estudar neuromarketing. Não, não. Nós temos a área, nós vamos ter as disciplinas, por exemplo, de neuroeconomia, com o professor Silvio Ardimon. Vamos estudar a parte, o que é um neuro? O inconsciente. Então, como aplicar o inconsciente, como as pessoas reagem nessa parte, como a economia funciona. E liderança, eu sou líder, eu não trabalho com vendas, mas eu sou um líder de uma equipe, um líder de uma equipe de uma indústria, de um ramo de serviços. Eu vou saber como que eu vou aprender a liderar a minha equipe, né? E ligado à venda, está também a questão da experiência do cliente, né? Na palestra que você trouxe para a gente, também ficou muito claro isso, de que a experiência do cliente no momento da compra, no momento de chegar na loja, seja para finalizar a compra ou, de repente, para fazer uma manutenção, também é muito importante. Sim, sim. A diferença é a diferença do marketing para o neuromarketing, né? Para quem ainda não sabe, não conhece. O marketing trabalha com o consciente. O que é a decisão consciente do neocórtex do racional? Ela é 5% da nossa tomada de decisão. O restante está todo no inconsciente, que são os outros 95%. E é aí que o neuromarketing trabalha estimular o nosso sistema reptiliano, que é aquele de luta ou fuga, é o impulsivo, ou e o sistema límbico, que é a nossa central das emoções. Como nós conversamos com esse sistema, com o inconsciente, para vender? Através das... Utilizando gatilhos mentais, mas também utilizando sensores, sensoriais, né? Na loja, a pessoa não vai comprar um produto, ela vai comprar uma experiência. Como é que eu proporciono essa experiência? Estimulando a audição, o tato, o paladar, o olfato, que é muito importante. Também é bem importante, porque assim, um cliente fidelizado é uma compra, é sucesso para a empresa, a médio e longo prazo também, né? Não é só o emergencial. Não, o cliente ele vai sempre continuar com a tua empresa. O importante é o quê? Nós gostamos de... nós cremos sempre em alguma coisa. Então, isso já vem da época, mais de 2 milhões de anos atrás, né? Tem um professor meu que fala sempre, o Pedro Camargo, que se naquela época, mais de 2 milhões de anos atrás, as pessoas, quando uma pessoa morria, ela era enterrada, se enterrava porque cria em alguma coisa, tem uma crença. Então, isso hoje vem para as marcas. As marcas precisam fazer as pessoas crerem nela, né? Seguir, amar, né? Então, tem que ir através da... conquistar o emocional dela. Então, tá certo, professora Larissa. Muito obrigada por este primeiro vídeo, né? Então, se você está nos assistindo pelo Facebook, aproveita para seguir a nossa página. E se você está nos assistindo pelo YouTube, te inscreve no canal e também clica para conferir os outros vídeos recomendados. E acompanhe, porque logo mais vai ter mais vídeos falando sobre neuromarketing. Música 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 Música